Tô com meus manos da Rache na Blonde Sofair Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, tem lobo demais Batalha dos estudantes, a mais trabalho da pista Foco na batalha e fogo nos assista Batalha dos estudantes, é a mais brava da pista Mota a mata, é um assassino sem deixar a pista Sabe por quê? Ele é surreal, tipo TV analógica Mata o sem deixar, não é digital, entendeu? É digitalmente, minha rima mostra pra ser que é surpreendente Nem adianta eu tenti, você aqui chegar com suas rimas que encher E de gordo me chama Te chamei, já tá se vitimizando Puta que pariu, mano, eu sigo improvisando E pode ter certeza que essa é a cicatriz Eu nem te chamei de gordo, cê não é cria da matriz Respeita, amigo, não fala aqui da estudantes Porque nessa batalha cê não anima o semblante Mas tá suave, mano, eu mando a improvisada Cê tá louco pra me chamar de gordo pra cê vim com seus cadernos de decorada Não é não, meu irmão Por isso que mesmo eu ganhei do magrão Não sou cria da matriz, a rima agora que cê pele Da batalha que cê quer ser, eu tenho ela na minha pele A hora é legal, mas tá suave no cachorro instrumental E pode ter certeza improvisada Eu tenho tatuado a batalha dos estudantes na minha perna Porque eu valorizo minha caminhada É verdade, na disciplina E cê magrelo, toma um tiro de canela fina Então eu faço a rima aqui nesse caminho Bayboyzinho, compra lá no seu carrinho Para de meter o louco que eu te conheço desde a infância Mas tá suave, mano, que você sempre merece baia Sério que cê quer falar de canela seco, tocado ou arrombado Cê sempre morou ali do lado do maia Aê, família, primeiro rápido, só, certo? Por ordem de rima Aê, aê, vamos dar uma atenção na batalha, certo? Quem estiver conversando, a gente não tem que ir Mas só conversa um pouco longe, tá ligado? Tem uma damaspor lá, tá ligado? Aê, família, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou da Simas do Moda Diferentemente Muito barulho pra quem gostou da Simas do Peixe É isso, pra eu confirmar Muito barulho pra quem gostou da Simas do Moda Diferentemente Muito barulho pra quem gostou da Simas do Peixe É isso, volta um a zero E tudo que vai Voltar Acabando indo 20, né, filho? Vai, filho, vai Vai, filho, vai Vai, filho, vai Vai, vai, família A vida quer que eu não vá O, 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 o Mesmo cortando rima, mano, você chega e quer ganhar Mas tá suave o meu nível não vai alcançar E tá suave eu sigo improvisando Eu não esperava mesmo isso de você que seja rima uns oito anos Eu espero, mano, caminhada e disciplina Coisa que você não tá fazendo aqui na batalha de rinha Mas tá suave, mano, que eu sigo no free Cê batalha de rinha, cê nega-lo de MC Amigo, e nem no mai eu moro Cê que forjou Fazendo verso bom Agora eu faço sem caô E onde cê mora Todo mundo sabe Nesse momento Direita de lá Esquerda de cá E cê toma no centro E não sei que fica agora Que eu vou desprovar Porque eu passo minha rima Na improvisação É tiro na sua cara Na testa abre um buracão É Eu moro lá mesmo Mas cê vai zoar mesmo aqui E cê toma um pipoco Mas na verdade você não conhece o buracão Os cria de verdade é vela botar fogo Dá uma segurada E olha, e depois fala que eu que não encaixo no instrumental Agora eu faço o verso Então eu tô assim Porque minha rima é tão base Agora nessa frase Não encaixo no instrumental Ele que encaixa em mim E ela foi ir lá pra minha casa Que a minha rima é verdadeira Aí você chegou pros mano Que tava traficando E falou Vem de um pastelzinho nessa biqueira Não sei Mas cê não aguenta Não vai não Ah, muito de assunto Na batalha No improvisado Pelo visto Tá nervoso O beck que cê tem abolado Amigão Agora não ganhou Swing cê não tem O mal tá ganho Os rebolado A batalha E aí família Aê Vocês ouviram assim Mas certo Barulho com vontade Pra quem você gostou Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do peixe Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do moda Vamos pra próxima fase E aí E aí E aí Obrigado.